Olá, bom dia! Gente, eu venho com a magia agora, muito boa e poderosa pra fazer briga entre casais, de amizade, casamento, namorado, ficante, amigo, enfim, pra qualquer pessoa. Aqui você vai precisar de um ovo, que vai desvaziar ele, tirar o que tem dentro aqui, ó. É na força do Exu Mangueira. Você vai tirar tudo que tem aqui dentro. Vai fazendo, mentalizando, pedindo com raiva. Queixo Mangueira, faça briga. Queixo Mangueira, destrua esse casal. Aqui você vai escrever sete vezes o nome, joga pra fora, mentalizando, pedindo briga, pedindo separação. Que eles tomem nojo, que se separem, que brigue, que tome raiva um da cara do outro, que não suporta olhar um na cara do outro. Aqui eu tenho sal grosso. Você vai colocar umas pedras de sal grosso aqui dentro, em cima do nome. Aqui eu tenho pimenta do reino, ó. Coloca pimenta do reino. Vai melar um pouco. Deixa eu ver se dá pra colocar com colher. Pimenta do reino. Coloca. Vai pedindo com raiva. Vai mentalizando a briga, a separação. Deu paciência, não. Coloca de vez. Bom, aqui você colocou a pimenta do reino. Colocou o grão de pimenta. Essa aqui, ó. Tá pegando bem? Coloca o grão de pimenta, mentaliza. Pé de briga. Vai mentalizando. Larua o eixo, o eixo, o eixo, o mangueira, manjubá, saravá, saravá eixo mangueira. Você vai pedir a ele que ele faça briga, discórdia, separação. Aí você vai colocar a pinga aqui, ó. Você vai colocar a pinga. E vai fechar esse buraco que você fez aqui. Vai mentalizando e pedindo. Você vai fechar e vai selar com a vela vermelha. Você vai selar, ó. O que tem aqui dentro não sair. Vai mentalizando e pedindo com raiva. Queixo, o mangueira, faça esse casal se separar. Que ele tome conta, preste conta desse casal. Queixo, o mangueira, corragira. E faça com que eles brinquem o mais rápido possível. Que eles se desentendam. Que eles não suportam olhar um na cara do outro. Você vai pedindo com raiva. Com todo o seu ódio, com toda a sua raiva. Aí você, ó, selou, pediu. Aí você vai levar debaixo de um pé de mangueira um copo de pinga. Pra agradar o eixo 1. Aí enterra esse ovo debaixo do pé de mangueira. Aí, você apaga a vela. Selou o ovo. Você pega a vela e quebra, ó. 1. Em 3 vezes. Chega lá, você acende. Do lado do... Do lado do... Da pinga. Que você vai levar um copo de pinga pro eixo 1. E vai acender essa vela quebrada. A vela quebrada é quebrando as forças do seu inimigo. E lá no lugar que você enterrar, você acende a vela quebrada. Ela tá meio desengonçada. Mas você vai acender ela lá. Debaixo do pé de mangueira. E vai pedir, você parou pro eixo 1 lá do eixo, eixo 1. Mangueira manjubá. Salava a sua força. Eu vim aqui pro seu fazer separação. Fazer briga. E vai... Por aí você vai falando. Tudo que você quer. Enterra o ovo. Acende a vela. Leva o apinga. E agrada o eixo 1 com a pinga. Um copo de pinga. Você deixa lá pra ele. Vira as costas. E vai embora. Sem olhar pra trás. Chega em casa. A firma anjo da guarda. Também descarreio. E a magia é simples e poderosa. Eu vou ficando com o axé. Ah, gente. Lembrando. Pode fazer em qualquer lua. Qualquer dia. Certo? Só não pode fazer nem na sexta e nem no sábado. Pode fazer de segunda ou a quarta-feira. Segunda e quarta. E eu tô ficando com o axé. E uma obrigada a todos. Salve o bando e que banda. Beijo, gente.